Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Anderson Giroto, militante do coletivo Defesa Pública da Alegria e debatedor do evento Conexões Globais. Para entrevistá-lo, contamos com os jornalistas Matheus Ferraz, repórter da Rádio Gaúcha, Natália Frué, repórter da TVcom e Fernando Rota, coordenador de jornalismo da Rádio FM Cultura. Você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Anderson, eu queria falar um pouquinho contigo em relação à tua ligação com o MST. Como é que é toda essa tua história de vida com o MST? Bom, tudo começou quando lá em 1987 os meus pais, quando eu aí tinha um ano de idade, resolveram se somar a um grupo de mais pessoas, mais jovens sem terras, se somaram para ir lutar pela terra. E aí, a partir de então, eles foram em Santa Catarina, eles foram para um acampamento, onde eles ficaram três anos acampados, embaixo da lona preta. E aí, a partir de então, eles passaram por um processo de... eles foram assentados, que é a próxima fase das famílias quando elas vão para o acampamento dentro do MST. Aí, eu me criei dentro desse ciclo, desse processo de luta aí e também dessa metodologia muito especial que tem o MST em pensar principalmente a formação das pessoas como um ser que ele é responsável e ele é ator da sua própria história. Então, depois de muito tempo que eu fui entender um pouco isso, mas esse processo já começa desde criança. Então... Tem essa lembrança bem tranquila na tua mente. Eu tenho, tenho lembranças, porque até os nove anos de idade, a gente morava no... a gente morou em casa onde não tinha energia elétrica. Então, chuveiro elétrico, eu me lembro que... Porque a gente ia visitar os nossos tios que moravam na cidade e a gente conhecia o... Foi lá que eu conheci o chuveiro elétrico. Então, são umas lembranças... São umas lembranças meio dolaridas, principalmente do inverno. É um lugar onde o inverno é muito rigoroso. Então, tomar banho, assim, eu sei que eu me lembro bem, além da vida no campo, né? Que é um espaço onde você interage muito mais com o meio. Mas, enfim, depois desse processo todo, desse processo aí, cerca de 1997, 1998, me criei numa cooperativa completamente coletiva, que são experiências que a gente tem dentro do MST, onde a terra e todas as ferramentas e o maquinário, eles são coletivos, eles são comuns. E as pessoas discutem e organizam como que vão ser os postos de trabalho, como que vai ser a produção. Então, esse meio me proporcionou muito conhecer e entender um pouco como é que funciona também a sociedade. E a gente vai se crescendo e vai criando consciência dentro desse processo aí. A partir de então, de 1997, por aí, a gente continuou, a gente se mudou de cidade e tal. Então, aconteceu uma mudança de assentamento e tal. E aí, depois, eu fui estudar numa escola, em 2003, numa escola que a gente tem em Veranópolis, que é uma escola onde faz formação, onde a gente tem formação técnica e também a formação tradicional do ensino médio. E aí, onde eu estudei, fiz técnico em cooperativa. Eu me formei lá como técnico em cooperativa. E, em 2006, vim para cá, para o Rio Grande do Sul, a convite do pessoal do movimento, para contribuir junto às cooperativas e junto à organização do processo organizativo do MST, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse processo todo me ensinou, me ensinou muito. Então, a gente, no MST, além da formação técnica, a gente prima muito pela formação ideológica. O ser precisa entender, ou ele se constitui a partir daquilo que ele vivencia. Então, momentos formativos, leitura, estudo, são princípios que a gente traz junto conosco dentro do MST. Então, hoje, apesar da luta pela reforma agrária estar um tanto abafada, porque a gente observa o agronegócio de vento em popa. Então, a gente tem desafios dentro do MST muito significativos, que transcendem aos desafios do MST, que são os desafios também da sociedade brasileira, que é de pensar o que nós comemos, como que a gente se alimenta. Porque uma das coisas que a gente tem observado é que cada vez mais se intensifica a utilização de agroquímicos, como os agrotóxicos, os populares venenos, a utilização também de fertilizantes fósseis à base de petróleo, que são escassos, e também a utilização principalmente de maquinário extensivo. Então, esse modelo é um modelo que produz um tipo de alimento. E esses alimentos a gente vai querer consumi-los, alimentos transgênicos, por exemplo. Então, na verdade, o MST hoje tem esse desafio de discutir junto com a sociedade brasileira que tipo de reforma agrária nós vamos querer para a nossa sociedade brasileira. Porque a reforma agrária, além de tudo, ela está fundamentada e está fundada lá quando começaram as capitanias hereditárias. Então, de lá para cá, de 1500 para cá, o Brasil sempre foram grandes fazendas, e a gente nunca avançou disso. Eu queria que você trouxesse como é o funcionamento, como funciona e como se organiza o movimento do Sem Terra. Porque eu acredito que, geralmente, as pessoas pensam que, a partir do momento em que uma pessoa é assentada, ela deixa de ser sem terra e para de militar pela causa. Eu queria que você trouxesse para nós como é que funciona isso e como funciona principalmente a organização. Muito boa essa pergunta, porque a gente tem momentos para poder esclarecer isso, que é uma coisa muito velada. A partir do momento em que as pessoas entram dentro de um acampamento e passam pelo processo do acampamento, ela se transforma, porque o processo de acampamento, ele constrói a identidade sem terra, que nós dissemos. Então, nós trouxemos conosco a identidade sem terra. Então, a bandeira do MST, que é um símbolo muito forte para nós, ela traz toda essa simbologia histórica de luta que transcende a conquista pela terra. Então, no momento em que as pessoas conquistam a terra, elas valorizam ainda mais o processo de luta que os antecederam. E aí, consigo, com isso, elas continuam organizadas. Então, a partir daí, a gente tem organizados dentro dos assentamentos, alguns lugares se organizam por grupos de produção. Então, o pessoal, por exemplo, aqui na região metropolitana, onde a gente tem a maior produção de arroz orgânico, talvez, do mundo, porque a gente não conhece quem produz arroz orgânico com essa metodologia assim. E também, o pessoal organiza por grupos de produção. Então, o pessoal que tem horta vai se organizar pelos grupos das hortas. O pessoal que produz leite vai se organizar pela produção do leite e também por núcleos de proximidade. Então, as famílias, depois que o assentamento acontece, elas continuam se organizando e continuam discutindo os problemas que elas têm ali. Porque aí, as pessoas têm os problemas, principalmente, de estrada, problemas de água, problema de moradia, escoamento de produção. Então, a atuação do movimento, ela continua dentro do processo de assentamento. E também tem, a gente faz, realiza todos os anos, inclusive, a gente realizou esse ano, o encontro das crianças sem terras, que a gente chama o encontro dos sem terrinhas, que é de construir essa identidade de sem terra e também do processo de amadurecimento da consciência e de se entender como ser desde guri, desde pequeno. Anderson, voltando para as conexões e também para as manifestações populares, um bordão que foi muito repetido nas manifestações de 2013 foi que os ricos paguem a conta. E agora, a gente vê, principalmente por causa dos rolezinhos, que a internet volta a reunir muitas pessoas em nome de uma causa. Não necessariamente uma causa direta contra o capitalismo, mas aquela vontade do pessoal sair do morro, entre aspas, e entrar nos shoppings. Mas, a partir do momento em que os ricos paguem a conta, essa dos rolezinhos parece mais um embate, também entre aspas, entre a classe mais baixa e a classe média, sem os ricos. Quem seriam esses ricos a combater nesse momento? Ótimo essa pergunta. Como eu sou contador e eu pesquiso e estudo sobre a situação fiscal, se nós formos olhar no nosso Código Tributário Nacional, lá tem um tributo que diz imposto sobre as grandes fortunas. Ele foi instituído lá em 1960, na década de 70, por aí. E o que é mais engraçado, isso deve dar até o dia de hoje, a gente pode fazer a conta quantos anos já se passaram. E o que é mais engraçado é que esse tributo, ele nunca foi normatizado para que ele fosse cobrado. Então, as grandes fortunas, hoje no Brasil, elas não sofrem, elas não sofrem a incidência dos tributos. Assim como a gente pode observar também, por exemplo, quem paga os tributos. Se a gente for analisar a fatia dos tributos no Brasil hoje, 30% dos tributos que são arrecadados, vem principalmente, ou vem das empresas e vem dessa parte, digamos assim, mais do pessoal das elites, enquanto que os outros 70% vem da circulação de mercadorias, que não propriamente são daquelas pessoas que ficam com o lucro da circulação dessas mercadorias, que são eles que deveriam pagar a conta. São os caras que levam a principal fatia da produção da riqueza que devem pagar a conta. Então, enquanto nós não mexermos nessa estrutura, nós não vamos conseguir também mudar na sociedade. Assim como o Estado administra, como é que o Estado administra isso? Observando por aí, pelas ruas, a gente observa uns cartazes que dizem assim, nós não vamos mais pagar a conta. Mas até quando que nós não vamos mais pagar a conta? Se metade de tudo que é produzido dentro do nosso Brasil aqui, metade do PIB, vai tudo para pagar juros, para especulador, para o sistema financeiro. Então, são esses ricos que precisam pagar as contas. E pegando esse assunto dos rolezinhos, que é um tema que mexe nas entranhas das igualdades sociais no Brasil, é muito interessante, porque uma das formas como a gente observa a organização das cidades, somos todos trabalhando...